Todo esse tempo escondido Tem nos puxado de volta Não importa onde está No fim sempre você será Vou me apaixonando por você Você é a primavera que eu estava a esperar Vou me apaixonando por você E se tudo for esquecido Minha vida é você Nessa história que é você Parece que estou a sonhar Não importa em qual parte está Eu irei te encontrar Vou me apaixonando por você Você é a primavera que eu estava a esperar Vou me apaixonando por você E se tudo for esquecido Minha vida é você Na estrada com flores a voar A gente era tão feliz Se de novo eu puder te encontrar Vou me apaixonando por você Você é a primavera que eu estava a esperar Vou me apaixonando por você E se tudo for esquecido Minha vida é você 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 Amém.